O que é isso não tem nada a que saber, não tem nada a que saber A CIDADE NO BRASIL A gente não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. O que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL